Às vezes eu não entendo, às vezes fica tipo o que o nosso presidente faz de propósito, tipo gosta que ele fala mal, o que é momento aqui no país que as coisas estão mal, está tudo apertado, está duro, não há dinheiro, só estão a lamentar, mas é sempre aquela esperança, não, que as coisas vão melhorar, vamos ter fé, porque, epa, quanto mais você espera as coisas pioram, piora uma situação que deixa todos assim desesperados, até aquelas pessoas mais sensatas ficam revoltadas, chato esse mano, porra.